Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Amados, é preciso sair um pouco do piloto automático, e prestar atenção em coisas e fatos, que nem sempre damos a importância devida. É tudo muito simples, depois que uma prática já está em funcionamento. Vou colocar hoje, algumas considerações, para que cada um de vocês possa fazer uma análise bem racional, do momento de transição em que a Terra, e sua humanidade estão passando. Estamos, de fato, no final do terceiro e último século, que envolve a transição planetária. Os melhores exemplos, são sempre aqueles que cada um vivencia e experiencia. Lembro que, em 1968, eu tinha 15 anos, e frequentava uma escola, que se chamava Ginásio Comercial. Naquele tempo, o primário acabava na quinta série. E para frequentar o tal ginásio, era necessário passar num vestibular. Somente aqueles que obtinham uma nota mínima necessária, conseguiam a vaga, para os quatro anos que demandavam o curso ginasial. Uma das matérias do currículo, era Práticas Comerciais. O professor nos disse numa de suas aulas, que mais adiante, as pessoas poderiam comprar coisas, sem precisar sair de casa. Isso impressionou-me tanto, que lembro até hoje. Na minha casa, não havia luz elétrica. Logicamente, morando na roça, tudo era limitado. Sem TV, sem rádio, sem geladeira e sem chuveiro. O banho, era no rio que passava ao lado da casa. Não tínhamos automóvel, e tudo se resumia a andar a pé, ou a cavalo. Para frequentar a escola, era necessário caminhar oito quilômetros por dia, entre e de volta. Os trabalhos na roça, eram braçais. Tudo era cultivado, para consumir ali mesmo. E os poucos itens não produzidos, se fazia necessário o deslocamento até a vila para buscá-los. E o meu professor, vem com essa história, de que dentro de alguns anos, poderíamos comprar tudo, sem sair de casa. Isso me impressionou tanto, que eu imaginei mil possibilidades. Como isso seria possível? Eu não conhecia nada, além de dez, vinte quilômetros, distância que se podia ir a pé, ou a cavalo. Porém, se o professor disse, era preciso, ao menos, pensar na possibilidade de ele estar certo. E ele estava. Isso não é preciso nem comentar aqui. Já na década, entre 1980 e 1990, se dizia que em breve, poderíamos falar ao telefone, mesmo não estando em casa, pois logo viria um telefone portátil. Bom, se o próprio telefone fixo, já era uma coisa extraordinária, pois se podia falar com alguém sem sair de casa, imagina a cabeça das pessoas, ao tentar entender como seria possível levar o telefone junto, e poder falar de qualquer lugar. Hoje, isso é tão natural, que nem mais lembramos como era antes. E tem mais, além de falar, podemos nos ver ao vivo e a cores. Como poderíamos pensar isso ser possível, há trinta, quarenta anos? Todos diriam na época, quero ver para crer. Alguém hoje ainda pensa assim? Será que mesmo aquele que está isolado, longe da cidade, ainda não usa essa tecnologia? E agora, estamos em 2021. Estamos há nove anos, com o sistema solar da Terra, dentro do cinturão de fótons. Adentramos uma oitava, para o interior da galáxia. A luz cristalina, se intensificou a tal ponto, de iluminar até as consciências humanas. Estamos testemunhando o salto quântico da Terra como planeta, e do ser humano como humanidade. Isso não se pode nem comparar, com os avanços dos últimos 50, 60 anos. Salto quântico, não é um simples avanço, é um verdadeiro salto. Infinitamente grandioso. Inimaginável, até para as consciências mais alargadas. Toda essa tecnologia, que envolve a computação e a internet, foi trazida pelos pleiadianos. Espíritos dessa família das pleiades, encarnaram com tal missão. Vieram com esse conhecimento dentro da sua consciência e, lembrando de certos detalhes, puderam criar tudo aquilo que foi criado, e ainda está por vir, nos próximos anos. Mesmo que não possamos compreender ainda, como eu mesmo não compreendia certas coisas, nos tempos idos, temos ao menos a certeza, de que tudo está vindo para a libertação definitiva da Terra, que sempre esteve sob o domínio dos trevosos. As pleiades também possuem o seu sol central, Alcione. Em Alcione, que está a biblioteca central, onde estão armazenadas todas as memórias, de cada ser humano, de cada acontecimento ocorrido na Terra, e de todo o nosso sistema solar. Se algum de vocês se interessar, sugiro que leiam o livro Agenda Pleiadiana, de Barbara Andy Clow. Ela é uma das poucas contatadas das pleiades, entre os encarnados. Nesta biblioteca central de Alcione, está o registro de tudo aquilo que aconteceu na Terra, desde que ela existe. Estão todas as tuas informações, desde que você encarnou pela primeira vez neste planeta. E o melhor de tudo, é que dentro de mais alguns anos, você poderá acessar todas as páginas, desse teu livro da vida. Poderás ver todos os acontecimentos ocorridos aqui, inclusive, vivenciar situações reais, como o tempo dos dinossauros, há 165 milhões de anos. Os pleiadianos, possuem o computador quântico, que vai gerenciar essa reta final, da transição da Terra. Esperem para breve, novidades impressionantes. Todas as provas contra os trevosos, virão como uma avalanche. Nada, mas absolutamente nada, ficará sob suspeita, uma vez que tudo estará documentado, provado e mostrado. Será o fim das trevas na Terra. Definitivamente. O computador quântico, gravou todas as conversas, de cada pessoa encarnada, desde pelo menos 1950, até os dias atuais. Filmou todos os movimentos, da cada ser humano. Documentou todas as movimentações comerciais, negócios, produção, compra e venda de cada produto. Mediu, somou, pesou, avaliou, e registrou tudo. Cada movimentação financeira foi documentada, centavo por centavo. Todo o dinheiro foi rastreado, e agora virá a verdade. Onde estão os valores lícitos e ilícitos? Quem é honesto, e quem não foi? E tudo aquilo que foi subtraído, terá que ser devolvido. Será o fim do suborno e da corrupção. Será o fim dos negócios ilícitos. Será o fim do crime organizado, das vendas de sentenças, dos governos corruptos, do sistema financeiro, que sempre explorou a humanidade. Será o fim dos salários injustos, e também, dos chalários que mal saciam a fome dos miseráveis. Será o fim das personalidades abastadas por favores imorais. Será o fim do sistema financeiro como o conhecemos. Será o fim da indústria da doença. Será o fim das organizações criminosas, das religiões dominadoras, e do sistema de ensino ineficiente. Tudo isso será mostrado, e ninguém poderá negar, pois é a revelação da verdade. Não haverá tribunais, que possam desmontar tais inquéritos. Sim, haverá um tribunal internacional, que será ativado pela Aliança da Terra, e que não estará sujeito a nenhuma lei, conhecida pelos humanos. É o fim da lei parcial, que sempre imperou neste planeta. É o fim do molde dos fóruns romanos, onde a lei é sempre para privilegiar alguns. Agora, a lei será simplesmente justa. Todos os criminosos, produziram provas contra si mesmos, durante estes últimos setenta, oitenta anos. Toda esta atual geração, estará sujeita a este tribunal final. Não há para onde fugir. Não haverá governo nenhum no planeta, que poderá dar abrigo aos criminosos da atualidade. Finalmente, veremos a justiça sendo feita. Removendo toda a escuridão da Terra, abrirá condição para implantar o QFS, sistema financeiro quântico, também, mais uma faceta do computador quântico. É o fim do controle pela escravidão, do trabalho e pela dívida. A abundância, enfim, se manifestará na Terra. Nenhuma transação ilícita, poderá ser realizada, pois como disse antes, o computador pode ler até a intenção, de cada um. Isso também levará a um outro patamar da humanidade. Em breve, a telepatia será a linguagem utilizada. Poderemos ler os pensamentos dos outros, pois não haverá mais nenhuma intenção, que precise ser escondida. As comunicações, num primeiro momento, também passarão pelo sistema quântico. Não haverá donos, e nem controladores como hoje. A censura da verdade, deixará de existir. E nada que seja usado para manipulação, poderá transitar em qualquer rede, seja social, de TV, de rádio ou escrita. A internet, dará um salto gigantesco, pois ela prestará um serviço, realmente, em favor da humanidade. Toda a tecnologia suprimida, será reativada. Haverá cura definitiva, para todos os males. A indústria farmacêutica, deixará de existir em breve. Os hospitais, serão adequados para as camas médicas gratuitas, e tudo aquilo que acreditamos em relação à cura, se tornará obsoleto. Vamos descobrir, que podemos dar o comando para as células, e elas obedecerão. Tudo será quântico. Tudo será instantâneo. Tudo poderá ser impresso ou criado, através de impressoras quânticas. Os alimentos, o vestuário, os móveis e utensílios, as casas, todas as atividades ainda necessárias, enfim, até a locomoção, e mais adiante, as viagens interplanetárias, tudo será quântico. Você está aqui, encarnado neste momento, então encha-te de júbilo. Você tem a oportunidade de vivenciar o grande evento, da transição planetária da Terra. É para isso que você encarnou agora. Mas não duvide daquilo que está por vir, pois na hora certa, você será convocado a fazer a tua parte. Como diz a parábola, haverá alguma noiva que não estará pronta, e perderá a oportunidade de se unir, ao seu amado. O tempo não pode mais esperar. A hora se aproxima, e tudo será revelado. Agora, eu me vejo em 1968, quando o professor disse que chegaria um tempo, em que poderíamos comprar coisas, sem sair de casa. Não demorou muito, para mostrar que seria possível. O tempo se acelerou muito atualmente. Tudo será em breves tempos, agora. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Muitas bênçãos e até a próxima. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri